Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem-vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Dua Links aqui no canal hoje com um deck saído aí da última box, de onde saiu o Black Luster Soldier, de onde saíram os Necros, lá está, tudo muito na onda dos Rituais e na onda dos Rituais surgiu aqui um deck que acaba por ser assim meio free to play, pelo menos do que vem na caixa, que é aqui Prediction Princess, um deck um tanto ou quanto opressivo usado com as cartas corretas, nomeadamente aqui este Deus X-Scroller, mas vou falar aqui um bocadinho do deck, gravei aí alguns replays, não é um deck assim super consistente, mas é um deck que quando pega consegue fazer o... lá está, o oponente passar assim uma raivazinha, vou falar aí um bocadinho do deck então antes de vos mostrar os replays, deixem já aí o gosto, inscrevam-se no canal, partilhem aí o vídeo, mas o deck baseia-se em fazer aqui este ritual, a carta Ash, por assim dizer, das Prediction Princess, que é Prediction Princess Tarot 3, é o monstro ritual nível 9, luz, 2700 de ataque, 1200 de defesa e é fada, podemos invocar esta carta por ritual usando o Prediction Ritual, que é a magia, também já vou falar dela, uma vez por turno durante a end phase, podemos invocar especialmente um monstro flip da nossa mão ou do nosso cemitério virado para baixo em modo de defesa, e é nisto que se foca, usar monstros flip, neste caso, no fim do turno, vou já falar aqui, vou só dizer, os dois monstros flip que nós temos, é que este Deus X-Scrawler que é nível 9, vai servir para fazer diretamente aí o ritual, ou aqui o ADN, que é nível 5, assim com um destes nível, dos outros nível 4, vai poder também fazer aqui nível 9, mas qual é que é a sinergia? Nós, no fim do turno, invocamos especialmente, então, esse monstro, em modo de defesa virado para baixo, mas depois, só podemos usar o efeito de cada um dos efeitos da Prediction Princess Tarot 3, uma vez por turno e apenas uma vez esse turno, ou seja, se tivermos múltiplas cópias, só podemos ativar uma vez. Durante o turno de qualquer um dos jogadores, podemos fazer target a um monstro virado para baixo em modo de defesa, ou, neste caso, virado para baixo e mudamos para cima em modo de ataque, ou fazemos target a um monstro face-up no campo e viramos para baixo em modo de defesa. Bastante, bastante nice quando combate com, então, esses monstros que, quando flipam, ativam os seus efeitos. Nomeadamente, então, aqui, o Deus X-Scrawler. Nível 9 faz diretamente ali o ritual e é um monstro de flip. Basicamente, quando ele é virado para cima, ou, depois desta carta ter sido flipada para cima, enquanto na zona de monstro, negamos todos os efeitos de monstros ativados no campo do oponente. O que é bastante, bastante, bastante opressivo. Lá está o Deus X-Scrawler, lá está a combada. Ou tem que usar logo ali alguma carta tipo TTH ou alguma coisa para se levar desta carta. E ainda tem, depois, aqui o efeito, se esta carta for, no campo, for destruída por batalha ou por efeito. Ele que só tem 2.000 de ataque e 3.000 de defesa. Se ele for destruído por batalha ou por efeito, podemos adicionar do deck para a mão um monstro de nível 9 com um tipo e um atributo diferentes desta carta. Ou seja, basicamente, ele até vai servir para procurar outra Prediction Princess. Mas, aí está o combo. Com o efeito dela, podemos flipar logo ele para cima. E assim, o oponente vai tentar ativar algum efeito monstro. Um Stratos para procurar, uma Chocolate Magician, um Magnet, uma Arpilady. É simplesmente negado, na hora. Muito, muito nice. E ele ainda tem aqui a primeira linha. Quando o oponente ativa uma carta ao efeito que faça target, é este monstro. Face Down. Ou seja, nós trazemos o Face Down. Se levarmos algo ao veído uma carta do oponente. Então, podemos mudar esta carta para cima em modo de defesa. E negamos a ativação dessa carta e destruímos. O que também é bastante God. E vocês vão ver aí o play, o outplay que eu dei aí. Por exemplo, um Magnet. O Berserkion a tentar destruir este monstro virado para baixo. Bastante, também bastante, bastante, bastante God. Esse é o principal monstro para reciclar. Ou, neste caso, para utilizá-la para o ritual. Outro monstro flip que nós temos aqui. E eu tive a necessidade de colocar aqui este monstro por causa de melodiosas. E por causa das fusões. Nomeada a Blinta Bloom Diva. É aqui o AD-AN. É um dos monstros. Não precisamos de utilizar o ritual. Mas depois ele já estiver na mão. Ou estiver no nosso cemitério. No fim do turno podemos jogá-lo. Lá está virado para baixo. Nível 5. E quando ele é flipado para cima. Podemos voltar até 3 monstros no campo. Para as mãos dos seus donos. Ou seja, neste caso, voltar as fusões para o extra deck. Seja a Diva. Seja outra coisa qualquer. Podemos voltar bastante, bastante mais. Só tem 900 de ataque. 1000 de defesa. Mas lá está. O deck é simplesmente... Serve simplesmente para controlar o campo. E se for preciso atacamos aqui com esta amiga. Por falar na amiga. Na ritual. Temos aqui o Prediction Ritual. É para fazer a Tarot 3. Simplesmente. Temos que tributar monstros da mão ou do campo. Cujo... O nível total de 9. Idealmente vamos usar com o crawler. Mas também. Durante a main phase. Chete no turno. Que esta carta foi enviada para o cemitério. Podemos banir esta carta. E adicionamos uma Prediction Princess. Do deck para a mão. Ou seja. Neste caso. Prediction Princess. Só temos a Tarot 3. Existem outras Prediction Princess. Quem quiser tentar utilizar com ela. Podem tentar. Neste caso. Nós só temos a utilizar esta. Que é para reduzir. E lá está. Focar-nos naquilo que o deck faz. E vocês vão ver aí nos replays. De resto. Temos aqui o Senju. É enfocado. Normal. Ou flipado. Ou flip summon. Neste caso. Não é só flipar. É flip summon. Que é basicamente no nosso turno. Virá-lo de modo defesa. Para cima. Adicionamos um monstro ritual. O Sonic Bird é igual. Mas é para ir buscar a magia. Além destas duas cartas. Lá está. Nós usamos a skill. Master of Rites. Já a utilizamos aí. No deck de BLS. Mas. Essencialmente. A cada mil pontos de vida. Que nós perdemos. Podemos voltar uma carta da nossa mão para o deck. E adicionar um monstro ritual. Ou uma magia. Podemos utilizar duas vezes por duelo. Lá está. Esta é até uma build. Que vocês veem aqui. Ainda tenho aqui. Esta Spirit of the Fall Wind. Monstro nível 4. Quando é invocada normalmente. Podemos adicionar um monstro flip. Do deck para a mão. Ou seja. Podemos ir buscar diretamente o crawler. O que é bastante nice. Para fazer o ritual. Normalmente é aquela primeira que vamos buscar. Ou se já tivermos por exemplo. O nível 5 na mão. Também podemos invocá-la. E depois lá está a fazer. Nível 4 com o nível 5. Aí o ritual. 1800 de ataque. Fada. Vento. Também. Também é interessante. Mas. Idealmente. Nós. Vamos poder ativar a skill. Utilizando aqui. O Cosmic Cyclone. Por cada 1000 pontos de vida. Podemos ativar. E só podemos ativar a skill. Duas vezes por duel. Não esquecer. E de resto. Só temos aí a proteção. Do Book of Moon. E do Treacherous Trap Hole. Para tentar aguentar. Quando não saímos logo. Com o combo. De resto. Nós ainda temos aqui o extra deck. O extra deck. É essencialmente. Rank 4. Monstros Rank 4. Temos aqui. O Heraldry. Que funciona. Funciona essencialmente. Contra as Arp Ladies. Não é. Temos aqui. Diamond Iron Wolf. Para poder tirar ali. Alguma Back Row. Quando não temos Chiclone. E simplesmente. Queremos partir para o ritual. Steel Swarmer Roach. Essencialmente. Por causa de. 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 Thunder Dragon. Mas também. Bastante. Bastante. De. De. Utilizar. Temos aqui. Malevolentine. Melhor Rank 4. Do jogo. Já sabem. Temos aqui. Abyss Dweller. Para. Para. Efeitos que ativam. No. 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 Cemitério. Cheguei. Enfrente a Blue Eye. Super Heavy Samurai. Acaba sempre. Por dar jeito. Já que temos monstros. Nível 4. Convém utilizar. E temos aqui. O Dyson Sphere. O. Recentemente. Adicionado. Aí. A nossa conta. Só recentemente. É que eu consegui. Aí. Para. Numa. Numa. O SR. O Dyson Sphere. Dois monstros. Nível 9. Durante a Main Phase. Se o oponente. Controlar um monstro. Com um ataque. Mais alto. Que esta carta. Podemos tirar o material. Desta carta. E atacar diretamente. A partida. Que eu senti falta. Dele. Quando ainda não o tinha. Eu estava a enfrentar. Um deck. De maguinhas. Que tinha. O Mago Elanica. E eu acabei. Por ganhar a partida. Simplesmente. Porque. Dei Threather. A Strap Hole. Porque eu consegui. Ir controlando. Flipando. O Mago Elanica. Para baixo. Sempre na Battle Phase. Com o efeito. Da. 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 De ritual. Mas. Lá está. Este monstro. Acaba por dar jeito. Dois monstros. Nível 9. Lá está. Podemos até usar. Imagina. O nosso. X Crawler. No campo. E um ritual. Fazemos este. E depois. Conseguimos fazer outro ritual. Conseguimos reciclar o crawler. No. No fim do turno. É bastante. Bastante. Bastante nice. Então. Ele pode atacar diretamente. 2. Mil e oitocentos de ataque. Não é brincadeira. Não é. E uma vez por turno. Durante o Battle Step. Se esta carta. Com o material. É atacado. Se o oponente nos atacar. Podemos negar o ataque. O que também. É. Nice. Ou seja. Ele. O adversário. Acaba por. Obrigatoriamente. Ter que utilizar outras coisas. Para. Lidar com. Com ele. Quando esta carta. É alvo. De um ataque. Enquanto não tem materiais. Também podemos fazer. Target a dois monstros. No cemitério. E colocar aqui. Com o material. Por isso. Se alguma coisa acontecer. Aos nossos rituais. Se alguma coisa acontecer. Aos nossos nível 4. Ou até podemos trazê-lo de volta. Com materiais. Deste monstro. Mas. Vocês vão ver. A ideia do deck em si. Que é ser. Irritante. E já sabem. Deixem aí. Eu gosto. Inscrevam-se aí no canal. Partilhem. Podem deixar aí. Nos comentários. Ou lá no discord. O link está aí na descrição. Sugestões de decks. De decks. Que querem. Que querem que eu traga. Mas. É isso aí. Eu vejo no próximo vídeo. Entretanto. Tenho que comprar até o estrutural. Já fizemos aí o review. Provavelmente. Quando tiverem a ver este vídeo. Também já estou aí. A testar Cyber Dragon. Mas é isso aí. Fiquem bem. Eu vejo no próximo vídeo. Ou no próximo livestream. Até lá. Fiquem bem. Fui. Ciao. Tchau. 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 Tchau.